A CPI que investiga supostos desvios no Teatro Municipal de São Paulo vai ser prorrogada por mais 15 dias. Assim, o relatório final só deve ser entregue em novembro. O prazo regimental de 120 dias da CPI terminaria amanhã. Depois do cancelamento de duas sessões por falta de quórum, os vereadores retomaram os trabalhos e decidiram prorrogar a comissão por mais 15 dias. Serão pelo menos mais três sessões para colher novos depoimentos e esclarecer alguns pontos que ainda geram dúvidas. Depois desse período, a partir do dia 20 de outubro, os integrantes da CPI começam a se dedicar ao relatório final que será apresentado em novembro. E também será encaminhado ao Ministério Público de São Paulo que já investiga as irregularidades na gestão do Teatro Municipal. Foram aprovadas as convocações da mulher do maestro, John Nashlin, a escritora Patrícia Mello e do contador dele. Os vereadores também querem fazer uma nova careação entre o ex-diretor do Teatro Municipal, José Luiz Herência, o ex-diretor do Instituto Brasileiro de Gestão Cultural, que administrava o teatro, William Naked, o cineasta Tony Ventura, que fez alguns trabalhos para o municipal, e o secretário municipal de comunicação, Nunzio Birgulho. O que a gente percebeu também é essa ação do maestro John Nashlin, de além de fazer trambicagem para contratar serviço superfaturado aqui, para ele ser contratado lá no exterior, ele também tinha essa questão de poder tratar mal os funcionários. Vocês viram agora o que a gente recebeu de informação? Teve funcionário que ficou seis meses em casa recebendo 12 mil por mês para ficar em casa, porque ele falou, ó, eu não quero você aqui. Mal uso do dinheiro público também. Os vereadores também vão convidar o conselheiro do Tribunal de Contas do município, Edson Simões, para entender por que as contas do Teatro Municipal de 2014 só foram rejeitadas agora em 2016. Na sessão de hoje foram ouvidos o presidente do Sindicato dos Músicos do Estado de São Paulo, Adelmo Ribeiro, e o assessor do Sindicato, Grimaldo de Santiago, que apontaram o que consideram abusos feitos pelo maestro John Nashlin durante a gestão dele à frente do Teatro Municipal. O maestro, ele fazia de uma forma impositiva as suas vontades e que até muitos deles foram assediados moralmente. E inclusive muitos deles sendo obrigados a trabalhar a poder de calmante, a poder de remédio para conseguir. A CPI investiga supostas fraudes em contratações feitas pelo Teatro Municipal que teriam sido responsáveis pelo desvio de até 18 milhões de reais. A CPI já mostrou seu efeito afastando o maestro do teatro e cortando o seu salário. Isso era uma coisa que já devia ter acontecido há muito tempo, porque ele assumiu esse cargo em fevereiro de 2013 e durante quatro anos veio recebendo salário de 150 mil, cinco meses na Suíça, enfim. Em nota, Eduardo Carnelos, que é o advogado do maestro John Nashlin, afirmou que as denúncias contra seu cliente feitas hoje na CPI são infundadas, mentirosas e sem provas.